Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Agora já são 6h50 da manhã Olha aqui, a pia tá limpa, já lavei toda a louça Lavei ontem, né? E hoje, agora eu vou comer Vou ver o que tem aqui pra comer Eu fiz uma carne moída, né? Vou comer ela com pão Eu tenho mais gosto de carne moída com pão, hein? Ó, carninha moída, bem temperada Aí aqui tem o pão Minha esposa já comeu Aqui tem um suquinho de tamarino Tem banana Vou comer o pão mesmo, com suquinho Bom, pessoal, aqui já tá meu pãozinho aqui, ó Uma carne moída que eu já coloquei aqui E um suquinho de tamarino Agora pôr no café, tá bom? Então vamos lá, vou lavar essas louças Vou começar, porque hoje eu vou dar uma faxinada aqui na cozinha Então Essas gradinhas E lavar essa parede, porque ela faz aqui antiga Ó, tira essa parte da mamãe Vou colocar o kombucha antiaderente e bombril mesmo, tá? Ai, gente, preciso comprar um armário urgente Olha, tá tudo lotado As minhas coisas aqui não cabem nesse armário Apesar que ele seja bem grande, ó Mas eu tenho bastante coisa Eu vou estar tentando organizar tudo pra poder caber Pra não ficar muito exposto dessa maneira, tá bom? Olha como que tá Eu, porque eu já limpei Tirei essas coisas, coloquei pra cima Não tava assim bagunçado, tá bom? Mas eu tô tentando organizar o máximo que eu conseguir Vou fazer uma transformação aqui Agora vou fazer uma transformação aqui Mas eu tô tentando organizar o máximo que eu consigo Ok. Bom, pessoal, finalizei o fogão aqui. Nossa, deu uma canseira esse fogão, mas tá limpo. Graças a Deus, terminei de limpar tudinho. Olha aí como ficou limpinho. Aí, coloquei essa corda napa ali, ó. E o povo, terminei agora de arrumar. Tá tudo limpo. Extremamente limpo, porque eu passei o dia inteiro limpando. Olha aí que maravilha que ficou. Organizei os mantimentos ali, ó. Limpei todo o micro-ondas do armário. Essa cesta que eu ganhei, coloquei aqui para decorar, ó. A geladeira tá aqui. Limpei a mesa. Aqui já tá seco o chão. Lavei, passei pano. Cozinha tá aqui. Aqui já fiz um arroz. Um arrozinho. Feijão. E carne com uma xixe. Que eu vou terminar de fazer. Isso aí, pessoal. Aí, pessoal, tava batendo um suco de limão. Olha aí o que aconteceu com o meu machucador. Tinha mostrado pra vocês. Só que eu tinha... Ah, tava um pouquinho... Fez batido. Olha aqui, é branco o meu machucador. Não sei o que aconteceu. Só sei que ele começou a fazer um barulho muito estranho. Quebrou. Infelizmente, vou ter que... Vamos ver. Eu vou levar pro conselho pra ver se tiver conselho. Se não tiver, vou ter que comprar uma. Mas espero que tenha. Bom, pessoal, ficou pronto o meu almoço. Aí ficou bife, salada, arroz, feijão, banana frita. Tchau, tchau, tchau.